Meus amigos do canal Marco Júnior Fazendinha hoje eu vou fazer um pequeno tour aqui pelo sítio dos meus pais e mostrar para você que me acompanha que agora temos mais um local para criar muitos animais, muitos bichos, muita natureza, tudo aquilo que eu amo e com certeza vou dividir com você todos os dias que eu estiver aqui e puder a começar pelos meus primeiros plantios aqui no sítio e dos primeiros animaizinhos que por aqui estão também bem-vindo a esse conteúdo, eu espero que você goste esse daqui eu chamo de pequeno, de pitoco, de neném, de tudo quanto você pensar ele tem vários nomes, né meu amorzinho? ama ficar com essa respiração ofegante que todo Lulu da Pomerânia tem splits alemão, né? e é isso que tem para hoje bora andar por aqui, deixar você bem cansado, que é bom que de noite você só dorme já dorme o dia inteiro também? vai, vai correr neném bom, aqui é o seguinte, recentemente meus pais vieram aqui para fazer habitação nosso novo lar tem duas casas aqui, vem comigo para eu não ficar enrolando o mundo quero que você veja por tudo isso daqui já foi feita uma limpeza, quem me acompanha no meu Instagram, Marcos Júnior Orquídeas que é o nome do meu outro canal aqui no YouTube, que eu espero que você possa se inscrever tanto nesse quanto no outro já viu desde o primeiro momento quando nós registramos a chegada aqui no sítio só tinha mato, estava bem abandonado e aí com carinho, com capricho de quem zela e gosta mesmo meu pai já reformou essa casa já pintou ela todinha, reformou por dentro tocou porta, janela, tudo também temos aqui uma outra casa principal mais ao fundo e aqui também temos essa área de chegada que tem churrasqueira, cozinha uma área mais externa e de pouco em pouco a gente já quer colocar assim a nossa identidade aqui ah, eu vim para cá, mas antes tenho que mostrar isso falando em identidade o que chama atenção para mim, que eu gosto bastante de cultivar são as orquídeas aqui, bem na entrada, nós temos esse pé de manga que é um pé de manga pequeno já é uma árvore muito antiga, ou seja, não vai crescer mais do que isso muito frondosa e eu aproveitei essa copa dela que traz um sombreamento porém com bastante luminosidade do sol da manhã e da tarde que pega por baixo dela e já plantei várias orquídeas aqui para eu ver enraizar bastante, crescer ainda vou plantar orquídeas por muitas outras árvores então aqui esse cantinho eu já posso chamar de meu, hein? cultivo de orquídeas mais ao natural e aí voltando para onde nós estávamos aqui tem muitas árvores que eu gosto bastante para cultivar orquídea as palmeiras, normal, né? que a gente já conhece as arecas aí tem acácia negra temos camará, sanção do campo são todas nativas daqui da região e aí tem pé de cajá, tem palmeira imperial tem palmeira ráfia pé de limão, um monte de coisa aqui meu pai já mandou fazer um galinheiro esse daqui é um pequeno tour mas depois eu vou fazer vídeo só do galinheiro que é porque eu sei que muita gente que está aqui me assistindo cria galinhas e vai gostar de ver como fazer um galinheiro igual eu vou ensinar também aqui é uma pequena área para queimar o que é lixo o que é velho, folha depois isso vai saindo daqui mas olha só que capricho é esse galinheiro presta atenção ele é todo fechado com essas folhas de eternite elas passam 30 centímetros fundas no chão que é para bicho, animal nenhum cavar e conseguir entrar para atingir as galinhas todo telado, logicamente olha só olha que legal aqui já tem uns franguinhos aqui, né? mas eu ainda vou mostrar para vocês que eu já adquiri um casal lindo, incrível olha aqui minha mãe e meu pai vão gostar de ver isso quando eles chegarem já botaram um ovo não vou tirar daqui vou deixar esse prazer para minha mãe quando ela chegar no sítio estão aí então agora que a gente já está nesse tour aqui para você ir conhecendo esses ambientes eu quero mostrar as primeiras plantas que eu trouxe para cá agora para poder plantar nesses ambientes vem comigo vem comigo que você ainda vai se familiarizar muito com esse local aqui teremos muitos vídeos para você não perder conteúdo nenhum se inscreva aí no canal eu comprei aqui, olha essa bananeira de sumatra é o nome como ela é conhecida tem vários nomes científicos e tudo mais olha que lindas são essas folhas bem rajadas é uma planta que ainda é pequena vai crescer muito mais quando plantada no chão e aqui eu tenho dois caládios que muitas pessoas conhecem como tinhorão como que você conhece essas plantas aí na sua região? fala para mim eu quero fazer o seguinte plantio com essas plantas aqui eu vou até trazer elas para você ver a ideia que eu tive e entender o que eu quero fazer aqui e aí você vai deixar a sua opinião para mim nos comentários que eu vou gostar de ler meu pai me mostrou aqui outro dia que choveu bastante então a água que escorreu do telhado que aqui não tem calha, uma coisa bem natural ela cai aqui e a natureza se encarregou de fazer esse caminho d'água esse caminho d'água aqui d'água da chuva quando lava a calçada, alguma coisa essa água ela vai caminhando até chegar ali no galinheiro chegando no galinheiro ela passa no cano ali por baixo e vai para qualquer lugar que ela quiser o que eu pensei em fazer aqui? dar uma capinada nesse mato todo aqui que cresceu e nesse caminho aqui lógico, eu vou tapar um pouco porque está muito fundo é até perigoso para cair aqui encher um pouco disso aqui com terra preparar um solo fértil legal e plantar esses caládions aqui para fazer um caminho legal deles porque eles gostam de terra muito fofa e bem úmida também sem aquela concentração de água mesmo porque não chove todos os dias e nem se lava uma varanda todo dia para ficar acumulando água ali mas já vai ser um local mais úmido do que o restante quando secar bastante então eu quero ter vários desses aqui plantados para formarem lindas tolceiras e formar um caminho bem legal ali escondendo essa água nos dias de chuva o que você acha? eu visualizando aqui acho que ficou muito bom e aqui para a bananeira eu pensei em plantar ela num local de meia sombra mesmo que é o que ela gosta então eu estou pensando em plantar ela nesse meio aqui porque tem uma questão importante olha só temos esse tanque porque meu pai ama fazer caranguejo então tudo aquilo que for de lavar sempre vai escorrer água de lá e tem um cano aqui que é um somidouro para água normal nesse chão bananeira gosta bastante de um solo mais úmido para poder crescer ficar bem desenvolvida então eu estou pensando em plantar por aqui cavar um buraco aqui tirar essa grama preparar o solo aqui para ela e plantar aqui para no futuro eu ter a seguinte visão a bananeira as galinhazinhas lindas lá os caládios já crescidos viveiro dos azul viveiro do lori-lori porque eles vão vir para cá também e eu ter toda essa visão de folhagens e tudo muito mais bonito por essa parte que hoje menos o mosquito no mato que hoje está mais vazio e aí gostou da ideia? por enquanto esse é o nosso primeiro vídeo aqui eu espero que você tenha gostado de ver um pouco esse ambiente e agora mão na massa porque eu vou trabalhar né deixa o like o comentário no vídeo curta bastante mesmo compartilha para os amigos e se inscreva no canal vou ficar muito feliz se você puder me acompanhar aqui no canal Marco Junior Fazendinha nessa nova jornada aqui de todos juntos tchau e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo